Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo que está tudo bem. Vou gravar um videozinho do meu dia de hoje, do que eu vou fazer hoje. Não tem muita coisa de fazer, porque ontem eu fiz faxina na casa e hoje eu vou gravar um videozinho. Eu queria mandar um beijo, gente, pra Gabizinha que ia assistir todos os meus vídeos. A mãe dela falou que toda noite antes de dormir ela pede pra assistir meus vídeos e vai dormir assistindo meus vídeos com a Gabizinha. Ai, eu tinha ficado tão feliz. A tia lembra o dia em que a sua mãe levou você pra ficar comigo um dia lá em casa, que ela foi trabalhar. Tá sempre na minha memória, uma menina soridente, linda, maravilhosa. Olha a Gabizinha. Um beijo, Gabizinha linda. A tia ama você, tá pequena? Outra pessoa que eu quero mandar é um beijo pra Joyce. A Joyce, ela é prima do meu esposo e minha prima também, porque tudo que é do meu esposo é meu também. E ela fez uma pergunta seguinte, pra mim dar dicas de como ler a Bíblia. Então, eu vou falar pra vocês o meu jeito. Eu não sou especialista em ler Bíblia, mas eu procurei a melhor maneira pra entender, gente. E é libertador quando você começa a ler a Bíblia e abrir seu entendimento pra você entender, nossa, como muita coisa vai mudar na sua vida a partir do momento que você lê a palavra do Senhor. E como eu faço, ó, gente? Estou aqui já de manhã. É a primeira coisa que eu faço. Eu lavo o dente, escovo. Eu escovo os dentes, lavo o rosto. Vou orar, porque é muito importante a oração da manhã. Você fazer uma oração de manhã, agradecendo a Deus, pedindo perdão, pedindo proteção. E aí eu faço um cafezinho, que aqui está meu café. Por que de manhã, gente? Deixa eu falar pra vocês o porquê de manhã. De manhã é o momento que eu tô com a minha mente limpa, descansada de tudo. E aí o que eu faço? Eu coloco mente limpa, oro, peço pra Deus abrir meu entendimento, porque não é assim bagunçado, porque Deus abre entendimento. Meu cafezinho, a minha mente já tá livre. É o momento que tá de noite, a minha mente tá tão cansada, gente, que eu não consigo ler a Bíblia. E aí, gente, eu tô fazendo, eu vou contar um segredinho meu, que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, agora eu tô lendo ela toda pela segunda vez. Eu já li ela a primeira vez. Leio, assim, partes na igreja, tá, tá, tá. Tô sempre meditando. Eu coloco, sabe o quê? O Cid Moreira Panará. No YouTube tem vídeo de todas as passagens. Eu coloco lá, Êxodo 1. Exemplo. Aí vou ouvindo e vou acompanhando. Gente, é como se fosse uma pregação, porque ele falando, você entende muito melhor, porque ele narra, tipo assim, agora mesmo eu tava lendo que quando o povo atravessou o mar, em gratidão, Moisés cantou. E aí, em vez de ser lido, você vai acompanhando, só que eles vão cantando. E quando é uma parte que a mulher faz, uma mulher narra, tipo, e Maria falou, aí uma mulher fala. Então, é assim, é muito mais fácil. Experimente fazer assim. Gente, eu leio mais cinco passagens todo dia de manhã desse jeito, tá? Então, eu vou deixar um versículo aqui pra vocês que eu tô lendo aqui, ó. Fala muito do momento, tá aí. Êxodo 15, capítulo 26. Versículo 26, desculpa. E é isso aí. Essa é a minha dica pra ler a briga. Falei pra vocês que eu não ia fazer isso pra casa, mas eu vou trocar os foros da minha cama e vou botar pra lavar, até a coberta. A minha máquina, essa que eu comprei nova, ela tá bem grande, não dá pra botar um monte de coisa. Ó, então eu vou botar essa coberta pra lavar, que tá suja. Vou botar isso daqui, que tá sujo. Vai ser um sol, tudo uma vez só. Vou colocar e eu deixo mais ou menos uma hora de molho lá na máquina. Aí depois... Olha minhas pronhas, gente. Tô com urgência de pronhas. Meu Deus. Que vergonha. Minhas pronhas estão tudo rasgadas. Aí eu deixo mais ou menos uns minutinhos de molho lá na máquina. E aí depois eu... Uma hora de molho, eu ligo, ela sai limpinha. Eu sou bem chata. Eu gosto de tá lavando direto, coberta. Essas coisas. Eu gosto de fazer as coisas limpinhas, limpinhas, limpinhas. Tudo cheirosinho. Deixa eu botar as formas aqui, gente. Arrumei mais ou menos minha cama, gente. Não ficou bonita aquelas coisas, mas tá bom. Preciso comprar uns lençol próprios pra essa cama. Porque como a outra era menor, eu não tenho lençol pra ela. Então eu vou comprar uns lençol de elástico pra ela. Agora eu vou colocar essas roupas aqui pra lavar lá na máquina. A máquina, ela é bem grande. Dá pra colocar bastante coisa. Aí eu não coloco lençol, colher tudo. Esse macete aqui, ele é muito cheiroso. Eu prefiro esse daqui, gente, do que o Down, né? Acho mais cheiroso esse daqui. Só no sabão. Deixa eu pegar o sabão aí. Aqui é onde eu coloco o sabão líquido, alvejante. Eu não vou usar. É muito difícil usar cloro nas roupas. Eu acho que só assim limpa. Daí eu coloquei o sabão, coloquei o amaciante. Vou fechar. Vou botar na tomada, né, querida? Ó, deixa eu falar. Eu não vou colocar no cobertor, porque quando eu coloco no cobertor aqui, ó. Ele joga duas águas fora. Eu acho que gasta muito água e não tem necessidade. Porque ele é mais pra tirar o cheiro do suor, tá? Então eu deixo nesse tiramancha que ele limpa bem. E faz uma limpeza bem pesada. E não gasta muita água e nem muita energia. Aí que eu deixei no alto, vai começar a encher. Deixa eu mostrar pra vocês meu moranguinho aqui, ó. Meu pé de morango aqui, tá vendo? Ó, moranguinho madurinho aqui, ó. Ontem eu comi dois. Eu vim aqui no pé, tinha dois maduros. Aí hoje tem isso aqui, ó. E tem bastante flor, ó, que vai nascer, ó. Ó, vai dar bastante morango. Aqui, ó, morreu um que eu não vi que tinha. Olha, também vai dar bastante. Olha o outro pequenininho, ó. Deixa aí. Aqui o Henrique arrumando televisão pras crianças assistirem. Aí agora eu vou acabar de preparar o almoço. A casa, gente, hoje tá limpa. Não precisa fazer muita coisa. Já tô fazendo um arroz aqui, vou esquentar o feijão. E vou fazer um bife. Porque hoje eu vou na feira, gente, ó. Não tem quase nada de fruta. Já, já eu vou encher isso aqui. Já tenho que lavar isso aqui também. Ó, ó. Geralmente, gente, eu tô indo na feira lá pras... Bem cedinho. Nove horas. Oito, nove horas. Aqui eu não tô trazendo nada com cinquenta reais. Porque de manhã as coisas é muito caro. Então hoje eu vou fazer um teste. Vou ir meio-dia na feira. Vou deixar o Lourenço com o Henrique. E vou ir meio-dia pra ver se eu consigo trazer mais fruta. Porque as frutas que eu tô trazendo não tá durando. Já faz uns três dias que acabou as frutas. Então hoje eu vou... Meio-dia eu vou ver se eu trago mais e eu mostro pra vocês, tá? Deixa eu preparar o almoço aqui rapidinho. Que eu quero ir. Já há onze horas. Meio-dia eu quero ir. Gente, deixa eu mostrar rapidinho o que eu fiz o almoço aqui pra vocês. Ó, eu fiz bife assim, ó. Gente, faz tempo que eu não como bife nessa casa. É porque o meu marido assou uma carne e sobrou. Vou aproveitar. Olha que coisa mais linda. Bife. Aí eu fiz arroz fresquinho. Aqui tem uma salada de beterraba. Que eu tô comendo bastante beterraba. E feijão, ó. Eu tô com um pouco de frete, gente, porque eu quero ir na feira, então... E eu ainda quero deixar a cozinha limpa antes de ir. Ó, gente, eles tão assistindo. Quando acabar esse episódio, vocês vêm, tá? Bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Já servi todo mundo. Eu vou tapar essas panelas antes que você tenha alguma mosca. E já aqui tá o prato deles, tá? Ó, o Lourenço come bem pouquinho, gente. E aí aqui tá o meu. Esqueci de pegar o garfo, peraí. Ó, meu prato. Aí eu coloquei bife, pouquinho de arroz e um pouquinho de legumes só, tá? Meu marido tá tomando banho e vindo música. Se eu ver que der direitos autorais, eu vou ter que colocar uma música de fundo aqui. Porque ele tá tomando banho pra ele trabalhar. Aí tá, de música. Agora eu vou almoçar, gente, de voo pra feira, tá? Hum! Quem ama? Salada de beterraba. E quem odeia? Deixa aqui nos comentários. Gente, já deixa o like de vocês aí no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E compartilha o canal com um amigo ou amiga que você sabe que vai gostar. Gente, já fui na feira. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu não comprei muitos legumes porque eu tenho na geladeira e tá estragando. Então, eu optei por comprar mais fruta. Eu comprei vagem, que eu amo vagem. Pêssego. Acho que tava... Paguei quatro reais esse tanto. Esse daqui paguei dois. Aqui, um real cada pacotinho desse. Comprei esses liguinhos pro cabelo da Emily. Paguei dois reais. Esse daqui também... Eu paguei dois reais, mas eu dei o pôr pra minha vizinha. Comprei alecrim e hibisco. Cada pacota desse aqui, dois e cinquenta. Alecrim e hibisco, que eu vou fazer um chá desse daqui. Aqui eu comprei... Peraí que tá meio ruim a câmera. Vou tirar esse pano aqui pra mim tirar uma foto. Eu comprei manga, gente. Só que eu comprei mais, mas as crianças já comeram. Manga, maçã, banana. Já coloquei aqui tudo, tá vendo? Manga, maçã e banana. Comprei meia melancia. Deu dez reais essa meia banda aqui. Esse daqui que deu cinco reais esse milão. Eu amo. Então essa daqui foi das comprinhas da feira. Manga, maçã, maçã, maçã. Manga, maçã, maçã, maçã. Já estendi tudo a roupa, gente. Eu tô com o cabelo assim porque a hora que eu vi na feira, eu prendi ele e deixei ele preso. Aí eu já cheguei também banho e continuou preso. Aí eu vim estender a roupa. Ó, gente, junto com aquelas cobertas lá, eu ainda coloquei essas roupas aqui, ó. A máquina é bem grande, ela cabe bastante coisa. Aí eu passei um pano na casa na hora que eu cheguei. Os crianças estão aqui assistindo. Vou comer um pêssego agora. Eu amo pêssego. Uma das minhas coisas favoritas é pêssego. E vou inserirar meu vídeo por aqui, tá? Porque agora de tarde não vai ter muita coisa pra mostrar. Ai, eu vou limpar a janela, mas não vou gravar. Eu vou comer. Gente, tá tão cheiroso. Sinta o cheiro do pêssego. Tchau. Ela tá tentando fazer pulseirinha. Dentro do negócio veio uma agulhinha, ó. É, aí veio esse negócio aqui, ó. Só que eu não sei, eu vou pedir pra ela ir na internet. Esse negócio. Essas liguinhas, ó. Ai, já caiu. E esses negocinho aqui, ó. Eu vou ver na internet como é que faz pra fazer pulseirinha. Pra ela fazer. Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.